E se eu te disser que você não precisa de uma câmera super cara para fazer vídeos com uma qualidade incrível, você pode fazer isso inclusive com o seu celular. Oi gente, eu sou o Jeff Villanova e hoje a questão é a seguinte, você pode criar conteúdos incríveis usando apenas o celular. Tanto que no fim desse vídeo eu vou te mostrar o resultado com o celular recente e não só isso, vou te mostrar também o resultado que a gente consegue com o celular bem antigo e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender o que diferencia um vídeo amador de um profissional. Então eu separei aqui quatro itens principais que eu considero essenciais para fazer essa diferenciação. O primeiro item aqui que eu vou falar é a exposição. Mas antes de falar da exposição, eu vou falar para você que talvez se o seu celular for recente, ele já possui um aplicativo de câmera que permite que você controle todas as configurações que eu vou falar aqui. Caso não tenha, se o celular for um pouco mais antigo, você pode utilizar de um aplicativo chamado OpenCam, que ele é totalmente gratuito e é o aplicativo que eu vou usar de base aqui para explicar todas as configurações. Mesmo se o seu celular com o aplicativo padrão de câmera contiver essas configurações manuais, você também pode utilizar o OpenCam porque ele permite, ele tem configurações avançadas que fazem com que você consiga extrair mais ainda da sua câmera. Voltando para a exposição, tá? Para a gente conseguir ter um acabamento mais profissional no nosso vídeo, a gente tem que fixar a exposição. O que é a exposição? É a quantidade de luz que o teu sensor da câmera do celular está captando. Então a gente tem que fixar esse valor para que ele não fique variando. Então é através desse item que tu vai dizer para o teu celular se a imagem está muito escura ou muito claro. A gente tem que fixar esse padrão de forma que ela fique adequada ao seu vídeo, com um bom balanceamento entre claro e escuro. Na hora de fixar esse item, a gente tem que atentar para dois valores, que é a velocidade, o shooter e o ISO, tá? A velocidade, eu já vou dar uma dica aqui, tenta deixar ela sempre em 60. Por que isso? Tem a ver com a luz, que é um dos motivos principais quando a gente filma uma tela de um computador, uma TV, que fica passando aquelas linhas estranhas, é por causa da eletricidade, que é em 60 Hz. Então a gente tem que fazer esse valor coincidir com a luz. Esse é um assunto um pouco mais complexo, que eu posso até detalhar em algum outro momento. Depois o valor ISO é nele, que depois que tu fixar a tua velocidade em 60, tu vai trabalhar a imagem se ela está escura ou muito clara, chegando naquele consenso que eu já comentei. O outro item é o balanço de branco. Mas o que é o balanço de branco afinal? Ele informa para a sua câmera como ela tem que fazer para enxergar as cores mais naturais. O que eu posso falar aqui para vocês sobre a temperatura de cor é que ela é medida em kelvins. Vamos começar pela luz amarela, Tungstenium, que a gente via mais antigamente, que ela é 3.200 Kelvin. Ela é uma luz amarela. Se a gente subir um pouco mais essa temperatura, chegar em 5.600, a gente vai ter uma luz branca, que são essas luzes de LED que a gente tem em casa, e também a luz do dia. Muita gente acha que a luz do sol, a luz do dia, é amarela, mas na verdade ela não é. Ela é uma luz branca. Se a gente subir um pouco mais essa temperatura, a gente vai chegar ali em 6.000, 6.500. A gente sai de uma luz branca e começa a entrar em uma luz um pouco mais azulada. O que eu quero dizer com tudo isso? Tu tem que informar para a tua câmera com que tipo de luz tu está gravando. Se tu está gravando com uma luz amarela, com uma luz branca ou com uma luz um pouco mais azulada. E já existem pré-definições na sua câmera que têm estes números. Algumas câmeras até informam com desenhos, do tipo um desenho de um solzinho, que é 5.600, ou um desenho daquela lâmpada amarela que tinha antigamente, que é 3.200, ou até mesmo o desenho daquelas lâmpadas fluorescente, que elas são 6.000, 6.500. Então é uma configuração que também você tem que fixar para poder ter um acabamento mais profissional no seu vídeo. Então pela complexidade do balanço de branco, você tem sim que fixar esse valor para não correr o risco que no automático ele fique mudando a cor durante a sua gravação. Foco. Importantíssimo também fixar o foco. No Open Cam, tu vai conseguir isso através de um cadeadinho no item do foco. O que significa? Você acionando esse cadeado, você toca alguma parte da tela, ele vai fazer um foco único e ele vai manter esse foco. Ele não vai ficar trocando do seu rosto para o fundo, do fundo, para a parede, da parede para o seu rosto. Totalmente auto-explicativo. Fixa o foco no teu rosto para que ele não fique alterando durante a sua gravação. Partindo aqui para o nosso último item, o nível. Se a tua imagem está inclinada para um lado, está para o outro, tu tem que tentar deixar ela o mais reto possível. Para nos auxiliar nesse item, a gente utiliza as regras dos terços, que também é ativada na sua câmera, como aquele joguinho da velha, que são aquelas linhas que cruzam com os quatro pontos de interesse. Então, você pode entrar nas configurações do seu aplicativo de câmera padrão ou nas configurações do Open Cam, que você vai achar lá como ativar a regra dos terços. Ela não serve só para deixar no nível, ela serve também para fazer a composição da tua cena, como eu citei num vídeo anterior, sobre qual lado tem que sobrar mais espaço, de acordo para onde você está virado. Ela é uma regra importante também, caso você esteja gravando numa área externa, com um horizonte no fim, com nuvens, né? Então, aonde vai ficar o horizonte na primeira linha? Aonde vai ficar o seu céu? Aonde vão ficar os itens, árvores? Então, ativando a regra dos terços no seu celular, você vai ter uma ajuda para fazer o nível da sua cena, assim como também bolar a sua composição de uma maneira mais eficaz. Como eu falei no início do vídeo, para você que ainda não acredita na qualidade do seu celular, eu vou mostrar os resultados com um celular bem mais novo e um celular bem mais antigo. Bom, vou fazer todos os processos aqui que eu já citei. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser fechar o zoom, né? Para tirar aquela bolacha, que eu já expliquei no outro vídeo. Depois, eu vou fixar o foco. Está no cadeadinho, ó. Toca no rosto ali do Jackson. Ok, foco feito. Eu vou fixar a exposição, deixando aquela velocidade 60 que eu falei para vocês. Depois eu vou controlar no ISO aqui, ó. Ficou muito claro, vou trazer para baixo. Eu vou fixar o balanço de branco, que já está uma cor bacana. E para ajudar o nível, eu vou ligar aqui a regra dos terços, tá? Mais aqui, grade. E aí, gente? Agora eu vou mostrar para vocês o resultado. Bom, gente, aqui é um celular bem mais antigo, é o Moto G. Já fixei todos os valores que eu expliquei nesse vídeo. E agora a gente vai ver como é que vai ficar o resultado na tela. E você, o que achou dessas dicas? Comenta aqui embaixo se ficou com alguma dúvida. Não esquece de deixar aquele like se você gostou do conteúdo. Se inscreve no canal e aciona o sininho para receber mais conteúdos como esse. E aí E aí E aí E aí